Você tá aqui, você dá o mesmo... Eu vi online, mas eu não consegui fazer. Eu tava tentando naquele Training Mode do Tournament Edition. E, mano, eu não conseguia, mano. Eu ficava tentando, mas não conseguia. Depois você vem, mostra aí. Olha o controle. Mostra pra caramba. Tá com a visão, né, mano? Então, galera, tô super feliz de estar aqui hoje. O campeonato está maravilhoso. A galera tá jogando muito. Faltou a galera. Amanhã vai ter o Ultimate da sequência aí. Eu terei o nome do jogo. Vamos ver aqui. Quem é aqui? Yang Ming. Yang Ming. Drutri, não. É quem também? Joko. Joko. Só isso. Quem ganhar daí joga com o... O Drutari, é isso? Tô enganado? Caraca, o que aconteceu? Não, não resolveu se matar, mano. Caraca, o Duke tá um fire, mano. Que que é isso? Que velocidade é essa? De onde ele tirou isso? Agora é o bonequinho roubado, né? Nossa, desrespeitou? Você não desrespeita o Ice Climbers. Nunca se faz isso com Ice Climbers. Tô falando que você não faz isso com Ice Climbers. Tô falando. Caraca, cara. Essa é a cena mais deprimente da atualidade. Devia ser uma notícia no jornal. Depressão. Nossa, que que foi isso? É, assim tem que ser. Jogo que manja, hein? Matou já era. Ele separou muito bem. O Shine separa muito, Anana. Nossa, ele tá jogando liso. Só que o pessoal, eles menosprezam um pouco sozinho, mano. Mas o Yang Ming sabe jogar de pouco sozinho. Caraca, só que o Joker tá em todo canto, mano. Nossa, que que é isso? Carregando os mexes, cara. Caraca, os caras tão loucos, mano. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso, gente? Ih, tomou o óbvio. Vai, 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 narra. Passou desse jeito aí, cara. Can't touch this. Can't touch this. Pô, mano. Aí não dá, aí não dá. Tudo igual agora aqui no Maraca GSP. Ih, fudeu, tomou greve. O Joker tá jogando liso. Como eu disse, você não dá taunt nos Ice Climbers. Olha, ele quer separar. Isso, cara. Nossa, morreu. Ah, que isso. Joker aí. Pegou a partida de minhas formas aqui. Calma, calma. Não acabou, não acabou. O cara tá confiante. Cara, eu prefiro que o Joker ganhe, cara. Porque eu não quero jogar contra o Ice Climbers. Nossa. Não quero falar nada não, mas nem encher a bola, mas o Young Link joga pra caralho, mano. É, já achou. O cara joga bem, mano. O cara sabe meter os greves quando precisa. É, esse cara aí vai longe. O que? Trocar a ração. Na ração. Ah, o rei tem ração. Trocar a ração, o ex. Trocar a ração do Lê. Você vai entrar agora direto? Não, vai entrar nos últimos dias na hora que o que vai sair. Show de bola. Aqueles oitavam com o top 4. Ah, beleza. Estamos sendo expulsos daqui. Com os alvejados. Como dizia a... Trocar a ração. Trocar a ração. Mais um pouquinho de... Can't touch this. Pior que, tipo, mesmo sequência dele, é chato sair. Não, é, isso é chato. Porque o Yogi, ele pode ler o SDI do cara. Cara, e sabe o pior desse boneco? Você fica com tanto medo do grab, que você acaba tomando, dá um smash duplo. Tira 20, sei lá, 30%. É muito dano que esse boneco mete, mano. Esse boneco, mesmo sem o Oblín, ele é viável. Nossa, o que que é isso? Eles se encararam ali. E Joke aí botou tudo igual. De novo. Por que que o Joke usa essa tag, você sabe? Ah, eu não vou contar segredos. Secretíssimos. Eu tô de... Eu tô de boas. Então, gente, é uma tag secreta, que aumenta o poder de luta. Meu Deus, esse F-Smash... Cara, o Ice é um boneco chato demais, mano. Last Games, gostou. Ai, meu Deus do céu. Last Games. Mano, uma parada que eu gosto de fazer no Ice, eu não sei se é tão eficaz, mas eu gosto. É agarrar um dos dois e jogar pra trás com o Fox e Falco, mano. Porque o Grave é rápido e afasta os dois, mano. Nossa, que volta. É, a Yang Ming tá levando a melhor, mano. Tá sabendo encaixar os Graves. Perfeito. Nossa! Sai, sai, para de bater na Nana. O Joke tá abusando, vai tomar um F-Smash aleatório da Nana. Esse é forte pra caramba também. Ai, olha, eu tô bebendo. O Randall só querendo trollar ali. Isso é o que a gente não quer ver. Isso! Isso que eu gosto de fazer, tá vendo? O Joke tá em sinfonia comigo, mano. Tá ouvindo aqui os meus pensamentos. Isso é o que eu tenho que fazer contra o Ice, jogar pra trás. Pra cima também é bom. Mas eu prefiro pra trás, porque é mais rápido o Grave. Eu acho. Ferrou. Não, começou o Hell lá. Isso é proibido. Nossa, que jab. Foi crucial ali. Nossa, que nível. Eu tô falando, mano. Você tá esperando o Grave e você toma um Smash aleatório. Esse é o triunfo do Ice, além do Wobbles, né? Mas faltou o Deizão ali, mano. Não, claro. Faltou o Deizão ali. Nossa. Nossa. Os 80%. Quem ganhar daí... Isso é loser, né? Acho que é. Quem ganhar daí é contra o Drutarch. Capitão! Mas ele não manja dos esquemas. Capitão! Caramba! Uma decisão duvidosa do Joker aqui. Vamos ver se ela vai valer. Uma decisão jovial, cara. Não, mas o Capitão é muito bom contra o Ice, cara. É um pouquinho chato, né? Então faça assim. Imagina, ainda mais, o cara manja jogar contra. E ele manja? É. É, ele tá dando ner. Não pode dar ner no... Pode e pode, mas ele tá passando. É meio perigoso. Tem que dar... Enjoelhada. Sabe uma coisa que eu gosto de dar nele também? Capitão? Aquele Raptor Boost. Tá ligado? É bonzão. Afasta. Aqui é um pouco do problema de... Esse negócio é que você encosta nos dois, com o Nani no pouco. Meio que você não sabe o que vai acontecer quando você encosta no chute. Entendi. É, muitas vezes, tipo, acerta a Nani e aí o pouco sobra. Ao contrário também. É por isso que é chato. Nossa, o grab-se é um monte de... Nossa! Caralho! Olha o Joker, mano. Não, foi melhor. Que que é isso? Ligou na tomada! Esse capitão velho ainda apareceu do nada. Nossa! E aí, Ferro. Não, ele tem de costas que tinha que voltar. Ele errou a recupera, eu acho que... É, tinha que voltar de... Ih, olha lá. Cara, o Joker tá me ouvindo, mano. Eu tenho certeza disso. Falei Raptor Boost, de repente deu Raptor Boost. Isso aí, cara. Olha só, cara. Te falei que essa parada era boa nesses bonecos? Não, deixa eu ver. Ele tá sabendo finalizar os outros, ó. Dá pra matar a dano aí. E quem não mata, o que que acontece, Lido? Não ganha o jogo. Vamos com, vamos com. Só nessa brincadeira já deu mais dano do que o Joker. Ah, então. O boneco mete muito dano, mano. Tá passeando demais na plataforma, olha isso. O mal da nova geração é o Ice Miners. E agora? O que que é isso? Falta... Perdoou, perdoou. Falta a culpa. Joker, um misericordioso. Boa. Boa. Olha esse capitão aleatório, cara. Ele sharingou meus movimentos. Não, e outra coisa que, nego, não leva muito a sério, mas é meio difícil, nossa. É meio difícil fazer uma boa de guarda no Pope e na Nana, porque às vezes esse girinho deles acerta, mano. É uma coisa meio aleatória. Nossa, o que que é isso? Cara, o Joker tá jogando filho, mano. Mata a porcaria da Nana. Olha lá, ele perdeu pouca chance. Tipo, faz que nem o Isro, velho. Tô com ajoelhada. Vai, mata a Nana. Isso. Não. Nossa. A Nana geralmente é um jegue, cara. E ela não tá sendo tão burra. Foi uma dei ruim, não foi não? Nem foi. Só que... É só... Boa. Ai, cara. Falta a corência. Capitão não é dedo. Olha, eu vou estimular o Joker a jogar contra a CPU pra ele aprender como é que mata a Nana. Que porra. Nossa. Que porra. Eu tô sacaneando aqui, mas o Joker tá jogando fino. Esse capitão. Aprendei dos meus passos, mano. É, ferrou, ferrou. Morreu. Morreu pra cima. Oh, oh, não. Nossa. Não, não. Joelho, joelho, joelho. Ferrou. Que que é isso? Cê é louco? Não, Diogo. Diogo que ele entregou. Can't touch this. Não é possível, cara. Tava na mão dele, cara. Não sei se foi o Notch, não, cara. O Joker era de boa da partida. Tava na mão dele, cara. Faltou o controle. Capitão não é dedo. Jogar de capitão não é socar os dedos no controle. Enfim, Yang Ming é vitorioso.